Eu olhei pra ela e falei, essa mulher é louca, velho, não vou dar conta, não. Deixa quieto. E aí eu fugi ali do relacionamento, né? Só que daí a Dani ficou meio puta, pegou uma desculpa qualquer, a gente ficou um ano e pouco sem se falar. Caramba. É. Daí ela foi pra Londres. Eu tava apaixonado? Casou com o tatuador. Saiu da série americana e virou filme americano. Virou filme americano. Não vou, então vou pra Londres. Casou com o tatuador. Exatamente. E ficou lá. Um ano, sei lá. Esse um ano que a Dani parou de falar comigo, total indiferença. Porque indiferença é pior do que ódio. Porque eu era vizinho de porta com ela. Não era que a gente era só do mesmo andar, era vizinho de porta. Então eu abria a porta, ela abria junto, ela finge... Eu parecia como se eu não existisse, eu era tipo o ar, eu era o vácuo, assim. Eu sou boa em fazer. Eu cheguei a entrar e fui me consumindo por dentro, né? Mas você tentava falar com ela ou não? Tentava. Às vezes eu ficava gritando lá do meu quarto. Note. Note. O pior é que eu falei. 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 Eu tô imaginando assim, né?